Finalmente chegou o dia em que eu vou desbloquear o Brawler Cromática da temporada, e não, eu não tô falando do Cordélio Zão Brabo que tá aqui, e sim a Pearl, gente! A Brawler Cromática dessa Season 20 retornou ao rancho, então só vem, Pearlzona! Olha lá! Girar, girar, girar! Tá dando vários cookies pra gente. E aqui tem um pouquinho da descrição dela, né, gente? Então, surpreendentemente, Pearl conseguiu cair nas graças da Belle e do Sam. E realmente, né, gente? Foi bem surpreendente isso acontecer. Ou talvez não seja tão surpreendente assim, afinal, quem é capaz de resistir a biscoitos de chocolate saídos do forno? É, gente, ela conquistou o Sam pelo estômago. Então eu peguei aqui meu pinzinho já, ó, da Pearl Pistola, pra gente personalizar. E vamos então selecionar essa garota! E eu vou desbloquear até o poder de estrela dela, vamos ver se a gente consegue? Vamos lá, Pearl. E já foi, né? Já. Vou pegar esse daqui. Poder de estrela. E o acessório, vamos no primeiro também. Então primeiro poder de estrela e primeiro acessório, e com isso eu acabo com as minhas moedas. Mas tá bom, agora ela já tá aqui um pouquinho mais forte pra gente testar. E vamos jogar com essa garota aqui. Nossa, eu achei legal, não tinha reparado isso. Virou um timer o olhinho dela, vocês viram? Mas beleza, vamos lá então. Então, vamos de footbrawl mesmo. Pra testar essa brawler aqui que deu muito o que falar, né? A chegada dessa cromática da temporada. Muita gente falou, meu Deus, curti mais o Chuck, ele devia ser o cromático. Muitas polêmicas, então, envolvem o nome da nossa Pearlzona. E é claro, né gente, eu tô começando a jogar aqui a partida, então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal. E é claro, se você for garantir o PES dessa Season 20, o Retorno ao Rancho, utiliza o código PROTA na loja do Brawl, que aí você me dá uma moral, tá bom? É só escrever PR, ó, TH. Então, ó, já tô aqui. O ataque dela realmente... Isso foi muito comentado, né gente, sobre os disparos da Pearl, as mecânicas dela, né? A ult, muita gente achou genérico, reciclado, né? Eu utilizei a ult aqui, evaporei a Rosona. Porque parece realmente o da Pan, a ult parece a da Maze. Gente, como pode bot? Como pode... Como pode bot? Ok, primeira partida que vencemos. Muita gente tava falando, poxa, achei o ataque meio reciclado, a ult também. Confesso que realmente lembro de outros Brawlers, né, gente? As mecânicas são realmente parecidas, na minha opinião também. E tá rolando chuva de moedas, pra nossa alegria. Calma, já contive aqui a minha animação. Tá rolando sorteio estar aqui na tela. Mas, pelo menos ela tem um diferencial, que é explodir os muros, que eu acho que é bem bacana também. Tem esse rolezinho do timer, do biscoito dela, que também é um pouco diferente. E vamos lá, então. Ficou no raro mesmo. Moeda, por favor. Ponto de poder. Fazer o que, né? E outra coisa também, que muita gente se questiona a respeito dessa Brawler, é a respeito se ela vai ser uma Brawler memorável ou não, sabe? Se o Brawl Pass dela vai acabar passando batido, dentre os outros que a gente já teve. E, pra ser bem sincera, eu acho que não, gente. Eu acho que a Prozona aí teve o seu papel. E sim, vai ser lembrada. Principalmente pelo fato de estar envolvida nessa polêmica, né, do... E aí, o Sam e a Lore dos Brawlers, tal. Eu acho que isso ainda pode ser explicado futuramente, então... Não vamos nos precipitar. Talvez tenha uma explicação pra tudo isso, e não só, como ela disse ali na descrição dela, que quem resiste a cookies, né, saídos do forno, assados, fresquinhos. Então, sinceramente... Olha só. E é ult atrás de ult, a gente eliminou todo mundo, e é golaço aqui. Tem muito... Tem muito segredo. Então sim, eu acho que vai ser uma Brawler memorável. Finalmente a gente tá acompanhando aqui nessa temporada que a gente também tem um ambiente novo pro trio desértico. E é uma Brawler que, querendo ou não, veio completar o trio deles. É o que eu esperava? Não. Eu achei que a Pearl ia ser uma garotinha, ia ter tudo a ver com a Lore, o que a gente sabe também da realidade. De certa forma, ela surpreendeu, né? Acho que ninguém esperava um robô forno de biscoitos. Abri meu campo de graça pra galera. Ai, gente, é go, né? Ah, não. Como assim? Vocês estão de brincadeira? Eu também, né? Pelo visto. Vou abrir aqui. Ah, meu. No pé da Maze. Então, resumindo, não é o que eu esperava pra concluir o trio da gangue do Braço Dourado, que é um trio muito querido, né? Por todos nós. Eu tenho um carinho especial. Eu entrei na parceria justamente nessa season. Acho que era season 6 na época. Consegui virar criadora de conteúdo, parceira do Supercell, nessa temporada. Então, eu gosto muito desse trio da Belle. E depois do Sam, que veio depois com essa proposta de não curtir robôs e tal. Então, sim, eu acho que, de certa forma, acaba sendo incoerente com a lore da família. Tem alguma coisa por trás, assim. Eles quiseram mudar, inovar. Acharam que não ia ficar um trio só de humanos, mais um, né? Como a gente já viu. Mas, em compensação, uma curiosidade, né? É que também é um trio só de cromáticos, assim como o do Fang. E eu tenho que vencer essas batalhas pra ganhar a missão. Mas são 15. Eu acho que eu vou completando aí durante o final de semana. Vamos continuar jogando com ela. Agora, em um outro modo de jogo. O combate, vocês já viram que não vai ficar tão legal. Então, vamos de pique-gema. E eu acho que, assim, vale a pena vocês quebrarem um pouco esse preconceito, sabe? Eu vi muita gente que viu o Brawl Talk e julgou, de certa forma, a Brawler sem nem antes ter jogado com ela. O design dela também é diferente, né? Eu, sinceramente, não esperava aqui um forno, tá? E o rolê do timer e tal. Então, eu acho ela bem forte. Eu acho que o poder de estrela, esse daqui que eu peguei, e o acessório é bem interessante. Principalmente esse acessório aqui, que dá um dano contínuo. Você vira tipo um crow. De forma alguma, eu tô falando que eu não entendo. E eu também compartilho até de algumas opiniões. Mas eu acho que tem muito preconceito envolvido com a Brawlerzinha. Eu só gostaria de uma explicação a mais do porquê é um robô. Sabe? Pra essa família. Já que um dos integrantes não curte robô. E eu também vi muita zoação em cima dessa Brawler aqui. Tipo, não, ela é um robô genérico. Ela é um rico vestido de forno. Sabe? É a mesma cabeça do rico. Podia ter trocado a cor do olho e tal. E coisa do gênero. E, pra ser sincera, sim. Eu acho que não tem muito pra onde fugir, gente. Os robôs do Brawl, em geral, são representados dessa maneira, né? Olhem o rico, o Stu. A Nani sai um pouco da curva. Inclusive, eu acho que é a segunda robô-mulher que a gente tem no jogo. Antes a gente só tinha a Nanizinha. E isso é algo também legal pra ressaltar. Talvez dessa carência de personagens desse estilo, eles quiseram trazer a Pearl. E eu curto essa personalidade dela. De ajudar, cuidar mesmo. Essa coisa do carinho, do cuidado. Vocês viram que quando eles estavam na pior, no teaser aí, na animação dessa season, dessa temporada. Ela que tava lá, carregando os dois, pegando no suspensório do Samuel, encarou a bronca e tirou eles ali do Chuck e do Boo também. Então, eu acho legal eles trazerem isso pra ela. Olha aqui, a Belle. Assim como a Maisie, por exemplo, do trio do Fang lá e do Buster, né? O trio do cinema. Ela também foi pensada um pouco pra isso, né? Ai, caraca. Vem na ult. Primo! Gente, por que o homem pulou pro outro lado? Ele podia fazer um strike ali. Essa ideia não, Bel. Tá aqui. Galera ali. Beleza, amor indestrutível. A gente não pode fazer lá muita coisa. Meu Deus, ele vai usar sabão. Opa, e usou certinho ainda. E deu 10, hein? É o primo, você não morre, não. Ele pulando numa distância mínima. Ah, meu, eu tô de brincadeira que o cara morreu. E assim, eu não acho ela uma Brawler ruim de se jogar. Eu acho bem tranquilo, assim. Não tem muito segredo, pra falar a verdade, né? E é bem interessante essa coisa dela destruir os muros aqui, que eu acho que é o grande diferencial da Brawler, né? Porque realmente o ataque e essa questão da explosão, a gente já vê no jogo em outros Brawlers, né? Em outras mecânicas. Mas até o momento eu tô achando divertidinha. E é épico! O que que vem aí, hein? Moedas, tô precisando, né? Agora ainda. Tem o Squeak. Ah, da Jack! Ah, meu Deus! Meu Deus! Jack Furadeira por 79 gemas. Quero! Olha esse Spy que roubou por 79 também. Gente! Ah, e agora também tá aqui, né? A hipercarga da Prozona na loja. De moedinhas. Ah, não! Eu quero muito! Por que que meu código saiu, gente? Utilizem o código PROTA. Vamos pra mais uma partida de... Ah, e vamos de encurralado pra ver como ela se desempenha? Vamos vendo que dá. Modo de jogo que fazia muito tempo que não aparecia no Brawl, né? Voltou aí agora nessa temporada. Ganhou a votação, né? E chegou. Vamos lá! Tô eu. Eu ia falar uma PAN, mas é um... Um gronzão. E uma... Ah, achei interessante, hein? Consegui uma eliminação aqui pra cima deles. Ok. Vou usar minha ult lá em cima. Vamos ficar recuperando vida? E aí, vamos lá. Eita, o Grifia vai fazer um estrago, hein? Ah, talvez eu possa facilitar aqui. Vamos dar a volta. Au. Beleza. Agora o robô não vai ter mais que dar a volta. Não, ele vai acabar com o negócio lá. Só ter um pouquinho mais de empenho? Eita, nós. O Doug aqui. E aí, Doug? Desistiu já, cara? Gente, vocês estão vendo? A Brawler é forte. Vocês devem testar ela. Talvez... Eu concordo de não ser sua Brawler favorita. Mas também não é pra tanta crítica. Aí, ó. Meu robôzão indo lá. O Doug Randall aqui. Eles tentam atrapalhar. Que viral. Nossa, que lindo. Certeiro ser... Essa lutada da Mandy. E eu fiz a destaque. O destaque da partida é a craque. Desculpa, pessoal. Já vi que a Pearl se dá bem aqui nesse modo de jogo. Principalmente porque tá aberto ali também. Mas é isso, gente. No primeiro momento, essas são as minhas impressões com a Pearl. Ainda não consegui desbloquear a skin dela. Acabei de chegar no patamar aqui 30, né? 31. Então, rumo ao 32. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui suas impressões. Se vocês concordam comigo ou não. Se já desbloquearam a Pearl. Se vão comprar esse pés. Comentem aí que eu vou estar lendo tudinho. Também deixa o like nesse vídeo. Se inscrevam no canal. Utilizem o código PROTA na loja. Ou na plataforma da Supercell. Caso você for comprar gemas. Que por lá você garante mais benefícios. E eu vou ficando por aqui. Essa é a minha deixei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.